Enquanto isso, em algum lugar no reino do Primavera... Nossa, minhas pedras, meus diamantes chegaram! Meu Deus, só que eu não pensei que era tudo isso. Quanto diamante! Nossa, meu reino vai estar muito bom com esses diamantes. Olha isso! Nossa, olha quanto diamante! Nossa, nossa! Como eu estou feliz com tudo isso de diamante. Muito bom! Príncipe Eduardo, Príncipe Eduardo! Quem ousa entrar aqui sem ser chamado e anunciado? Não está vendo que eu estou em uma conferência e estou muito ocupada no momento? E eu não posso atender ninguém agora? Mas eu sou o seu irmão! Mesmo assim, retire-se, por favor! Conversarei com você mais tarde. Quem o Príncipe Eduardo acha que é? Eu também tenho o direito de ser o ordeiro do trono. Eu já sei o que eu vou fazer. Bruxa! 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 Quem me chama? Quem é você? Sou o Príncipe. Príncipe? Príncipe de que reino? Príncipe! Príncipe! Príncipe de que reino? Príncipe do reino Primavera! Eu quero que você faça uma poção contra o meu irmão! Seu irmão? Por que seria? Vocês não são amigos? Vocês não são de um reino? Não mais! Eu também sou! Tenho o direito de ser o rei! E o que você quer que eu faça, querido Príncipe? Alguma poção contra ele! Posso fazer, mas isso vai te custar caro! O que você quer em troca? Deixa eu ver, deixa eu te analisar... Eu vou querer o seu coração! Considere feito o seu pedido! Príncipe Eduardo, Príncipe Eduardo, você vai calvar o lugar? Ah, sim, sim, eu já estou indo! Mas por que? Você nunca perguntou isso? Que coisa estranha! Mas eu já estou indo, sim! Obrigada por lembrar! Tá, só pra saber! É agora! Hahaha! Que eu vou colocar o feitiço... Nesse príncipe! Hahaha! Eita, cavalgada boa! Ai, ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Ai, eu estou caindo! Ai! Eu virei! O que eu virei? Meu Deus do céu! O que eu virei? Ai, meu Deus! O que eu virei? O que eu virei? Ai, 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 ai! Ai, ai! O que aconteceu comigo? Eu não consigo entender o que aconteceu comigo! O que eu não quero ver! Tô entendendo! Mas eu estou! Hahaha! Eu joguei um feitiço em você! Você tem o prazo até 24 horas Pra ganhar o beijo do amor verdadeiro Pra quebrar o seu feitiço Se você não conseguir ganhar o beijo De uma linda jovem Você vai ser sabugo de milho Pro resto da vida! Hahaha! Eu estou indo! Consegui! Uiihihi! Ai, meu Deus! O que será de mim? Ai, o que será de mim? O que será de mim? Irmão! 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 Eu estou ouvindo as vozes? Irmão! Sou eu, irmão! O príncipe! O príncipe, Eduardo! Irmão! Por favor, me ajude! Eu virei um sabugo! Ai! A linda bruxa me transformou num sabugo! Irmão! Me ajuda! Por favor, irmão! Ela já confeti! Eu tenho 24 horas pra voltar ao normal! Eu tenho que ir pra cá! Você teve o que mereceu! Como assim, irmão? Eu sempre te amei! Eu sempre fiz de tudo por você! Como assim, meu irmão? Você nunca me deixou ir nas suas coisas! Você nunca me deixou fazer nada! Nada! Ai, irmão! Me perdoa! Me ajuda! Vai, me ajuda! Ai, que lindas flores desse jardim! Nossa, eu estou encantada! Uma mais linda do que a outra! Moça! 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 Ué, quem tá falando comigo? Moça, aqui, ó! Aqui, moça! O milho! Eu, eu, aqui, moça! Milho? Ué! O que aconteceu com você? Você é uma planta? Você é uma pessoa? Moça! Eu, eu sou o príncipe! Eu sou o príncipe Eduardo! É! A bruxa me jogou um feitiço e me transformou em sabugo de milho! Eu tenho 24 horas pra ganhar um beijo do amor verdadeiro, bruxa! Pra me transformar em tríncipe novamente! Me ajuda, moça! Por favor! Por favor! Como assim? Como assim, moço? Como assim? Eu estou te vendo agora! Eu nunca vi isso! Acredita em mim, moça! Por favor! Eu preciso muito da sua ajuda! Nossa! Eu nunca pensei que um sabugo de milho falasse! Ai, moça! Por favor! Me ajuda! Eu só preciso de um beijinho! Por favor! Eu não, credeca! Eca! Sai fora! Eu não vou dar beijo em ninguém! Ai, meu Deus! E se foi verdade mesmo? Ele tiver acontecendo isso com ele ter virado um sabugo de milho? O que custa? Um beijinho? Não custa nada, né? Eu posso tentar! Moça! Moça! Por favor! Moça! Me dá uma chance! Não custa nada, moça! Só um beijinho! Ai, meu Deus! Eu nunca dei um beijinho em um sabugo de milho! Tá bom! Vai! Eu vou tentar! Um, dois, três, e... Muito obrigada! Muito obrigada! Eu sou o Príncipe Eduardo! Muito obrigada! Ai, ai, ai! Meu Deus! É verdade! Eu não acreditei em você, Príncipe Eduardo! Eu nunca vi uma história dessa! Muito obrigada! Muito obrigada! Estou muito feliz! Ai, muito feliz que você fez isso por mim! Como que é seu nome? Eu, eu! Eu me chamo Flora! Eu me chamo Flora! Ai, Flora! Muito obrigada! Quem fez isso foi o meu irmão! Agora ele vai sofrer as consequências do palácio! Muito obrigada! Muito obrigada mesmo! Ai, como estou feliz de ter conhecido você, Eduardo! Eu também estou, Flora! Muito feliz! E o que aconteceu com o seu irmão? Me conta! Me conta! Ele tinha prometido o coração dele para a bruxa! Quando eu cheguei, quando você quebrou o feitiço, automaticamente ele morreu! Ha, 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 consegui o que eu queria! O coração dele! Ha, 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 prometeu! Tenho que cumprir! E a bruxa ficou com o coração dele! É muito triste! Muito triste! Mas eu estou feliz de estar aqui com você, Flora! Muito feliz! Muito obrigada por tudo, Flora! Eu também fiquei muito feliz em conhecer você, príncipe! Muito obrigada! Muito obrigada por deixar eu fazer parte da sua vida! Eles se casaram e viveram felizes para sempre, num reino tão, tão distante! Governaram por muito e muito tempo! Estou muito feliz com a data de hoje, com o dia de hoje! Eu também, meu amor! Todos nós estamos felizes! Eeeeee! Viva os reis do reino primavera! Eeeeee! Viva! Viva!